A filerinha não vai Abre as suas asas Solte suas peras Traia na cantaia Entre nessa festa E leve com você Seu sonho é louco Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente asquece, sente, sofre Dança, sempre é dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Abre as suas asas Abre as suas asas Solte suas peras Caia na cantaia Caia na cantaia Entre nessa festa E leve com você E leve com você Eu, como você Eu, como você Abre as suas asas Abre as suas asas E sente, sofre Dança, sempre é dançar Na nossa festa Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Vale ser alguém como eu Como você Na nossa festa vale tudo Vai ser alguém como eu Como você Eu, como você Eu, como você Dança, sempre é dançar Dança sem parar Dança bem, dança até Sem saber dançar Mas dança bem, dança mal Sem saber dançar 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Legendas Pedro Ribeiro Carvalho